Oi gente, meu nome é Camila da Gameplay E hoje vamos fazer o vídeo aqui do Can't Hold E vai, yuuu Ela tá brava, eu queria que ela ficasse feliz E gente, faz tempo que ela não jogou aqui Não sei se ainda tomou Mas eu vou tentar e tomou pra esse vídeo Yuuu Ela não era tão brava Ela era A alma que agora eu gosto mais É Sniper Eu tô gostando muito do Sniper agora Olha só Ai Ele é no meu time, gente Meu Deus Eu tava me mexendo Só que a minha perna não tava me mexendo Vamos ver Ai Também Vocês não gostam de ficar Deitado assim Me meditar Ficar no chão Espera aí Vamos ver aqui as pessoas Ó, esse era o meu Meu esquadrão Aquele também Eu tô procurando mais um Só por aí Cadê, cadê, cadê Pra cá, pra cá Pra cá Pra cá Meu número 2 Entra pra cá Espere por mim 60 metros 50 metros 40 30 Ai, peraí Eu ia pular Eu vi ela Eu vi, eu vi Era uma mulher Não, era um homem Deixa eu ver aqui Oi Peraí Deixa eu ver Eu sei Meu, não fica quieto Eu vou descer Quando eles Descerem Mas eu não gosto Muito De descer Pra casa Eu gosto De umas casas Pequenas Porque Assim Eu não Preciso me preocupar Se alguém vai me matar Mas eu quero matar Pessoas Também Um grupo Da gente Já saiu Adeus Meu chat Todo mundo Já saiu Já Vou sair Cadê É Vou pra cá Eu vou com o verde Vem gente Vamos seguir o verde O verde É de natureza O verde Uhul Ai O verde Tá longe Por que eu não tô conseguindo ir pra frente Não Ah Pronto Ah Deixa eu falar Tá aqui Espera aí Gente Eu não tenho nada Espere Esse daqui Só pode pegar uma arma Né gente Vamos ver Se eu acho uma arma boa Eu já ia quebrando tudo Gente É que eu Tô acostumada com Fortnite Aí eu ia quebrando tudo Já gente Não achei Ah Ah Nossa Dessa casinha Eu não tenho Não tenho Não tenho Peraí Aqui Deve ter Porque ó Ele já achou um Uma pistola Pistola Eu não gosto de pistola É forte Essa aqui Eu não gosto Porque Você não Atira tudo de uma vez Assim Ó Peraí Ah Não A gente Podia pegar duas Né gente Hum Hum Vou pegar Esse daqui Deixa eu ver Se tem Uma coisa Ai Eu gosto Desse Eu uso Muito Do Fortnite Eu falo Japonês Sério Aqui Tem alguma Coisa Tem um Capacete Tem alguma Coisa Não Peraí Esse aqui Não Azul Ah Gostei Com essa Gente Meu Já um monte De pessoa Morreu aqui Só vi os nomes Do lado Aqui Peraí Ninguém Meu Tem alguém Morrendo no meu time Gente É o número 1 Peraí Peraí Onde que ele está Ai Está um pouquinho Longe Desculpa Número 1 Uma mochila Alguém deixou Uma mochila Para mim Uma calça Gostei Azul Que susto Será que tem mais sniper Sniper Venha para mim Aqui Vou pegar isso Não sei o que Que O inimigo está Por perto O que é isso Peraí Um carro Um carro Um carro Espera Por favor Por favor Eu já estava dentro do carro Porque ele buzinou Com maldade Esse aqui Dá para sair Para fora Né Peraí Eu quero Apareça Inimigos Está por aqui Eu quero tirar Vou tirar Calma Tirei Tirei Vamos sair Então Quem foi parar Aqui Peraí Pronto Tomara que tenha Uma sniper Aqui Sniper Vou aqui Detrás Do zoom Aí você Assim Detrás O inimigo Detrás Tirar Ele De longe Gente Não Ai despegou Não Não era É uma arma Que eu não gosto Também Peraí O que é isso Uma mochila Eu troquei a mochila Sozinha E eu estava querendo Essa mochila Não tem Ah Uma máscara Uma máscara Peguei Deixa eu ver Como eu estou Bonita E Aqui Um capacete Bifeino Um capacete Parece Aquelas pessoas Que faz casa Gente Peraí Ah Peraí Peraí Outro capacete Eu prefiro esse Eu já tenho Uma máscara Pode ser Máscara De outras pessoas Eu não quero Máscara De outras pessoas Meu Ele quebrou o vidro Eu estou sentindo Pular Aqui de cima Peraí Vamos embora Cara O que você quer mais Eu quero quebrar Um vidro Ah Essa daqui Não dá É que nem um Quadradão Assim Para quebrar Igual ele fez Eu ficava Quebrando muito O vidro Eu ficava Tirando Os vidros Sempre Apareceu isso A barrinha Não é muito Rindo Gente Peraí 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 Estamos na área Vermelha Vai Peraí 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 Ah Estou atrás Vai cara Por que você está parado? Tem outro carro ali Vamos chegar àquele carro Mais bonito Eu quero aquele carro Meu, explodiu um negócio ali Tá explodindo um monte de coisa, gente E ele vai entrar na área Ele não vai, ele vai entrar Ele quer entrar, só que tem uma alta Ah não, eu não vou Vamos chegar lá perto, cara E pegar Tu viu? Fala que esse carro é Ainda melhor Dá 3 aqui atrás Trocar Eu quero aqui atrás Oh, consegui Eba Peraí Será que se eu ficar aqui fora Eles vão me atirar mais rápido? Cadê vocês? Tem um monte de pessoa morrendo aqui Não aparece ninguém Parou? Vamos sair? Vamos Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Não sei de nada Quero só um Por que o cara atirou? Será que ele errou? Eu quero subir aqui Olha! Não tem que subir por ali Eu sabia que era uma boa ideia Seguir o verde Peraí Hum, que legal Tem um capacete ali Eu ia pular Ah, é um capacete Eu gostei Mais desse capacete Do que o outro Vai Tem que seguir Mas não é o pé Não é Eu tenho uma bomba aqui Outra bomba Eu quero esse negócio aqui Ai, eu consigo Peraí, meu muchacho Achei Como que ele fez isso? Grabo? Todo mundo me falou Qual o que falta? Deixa eu ver aqui Hum Tem um nada Tem que ir Avisa Todas as mãos Olha, peraí O número não tá aqui Ele não morreu ainda? Ou só tá mostrando onde ele morreu? Aqui, pega aqui O número 2 era pra subir aqui perto Não Quando que eu peguei essa arma? Meu, eu vou segurar a mão pra cima Não, eu corro Eu só vou segurando ela pra cima Agora Oh, gente Espere Não me deixe Cadê o verdinho? Tá ali Oi Tudo bem? Deixa eu ver aqui Gente Vamos achar alguém? Eu quero matar Guindas Eu quero tentar Eu vou conseguir Gente Peraí Peraí Ele está dançando Vermelho Eu acho Tem carro pra perto É do inimigo É do inimigo Aqui Vai, tira nele Eu consegui Gente Que felicidade Vamos ver o que ele tem Tem mais sniper? Não Será que isso é bom? Sei lá Vou atracar com isso daqui Só pra ver Que deve estar sem munição Esse carinho aqui Eu não sei Ele tinha mais coisa Cadê? Aqui é mais sniper Ele tem mais sniper, gente Pronto Tô feliz Ele tinha uma coisa boa Eu consegui, gente Tchau Eu só vi meu amigo E ele não tá aqui Ele tá de carro ainda Oh, Kizuri Eu queria Espera, espera Por favor, espera Eu também quero Você nem me chamou Maldade Eu salvo ele Pra nada Como que eu subo aqui? Deve subir assim Do nada? Não vai se carregar? Não Obrigada Você me esperou Mas você podia ter Levado o carro pra lá Bora Você tá parado Oh Acordo Olha Deve ter com a música O que aconteceu com esse cara? Cara, acoda Acoda, cara O que aconteceu com ele? Acoda Hayaku Tá Meu Minha linha tá pequenininha Ai, ainda Eu vou entrar Das uma sozinha Sem ele, gente Gente Se você gostou desse vídeo Curte, compartilhe, comente Então Tchau, coleirinha O que aconteceu com aquele cara? Ai, que sniper ruim Tchau 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 Tchau